Tá chovendo muito no Roblox hoje E eu já tô com medo Porque eu tenho que escapar Da Little Crazy Se você não sabe quem é a Little Crazy É essa daqui, ó Eu tô com medo, Laura É muito Você não? A Laurinha tá comigo hoje Vai jogar aqui Roblox Little Crazy Time Brancola já chegou aqui com a gente Olha quantos Tem o papai noel dançando aqui, Laura Esse papai noel tá animado, hein Tem filhotes Eu vou fazer uma dança também Ele tá muito animado Eu vou dançar junto com ele, ó Eu não sei como dança Pronto Sabe a gente tem que ir agora? A gente tem que pegar essa moto E entregar uma pizza Não, não pode ser Eu vou ir Ah, uma pizza, tem uma pizza Peguei uma pizza É pra eu comer uma pizza Ou é pra eu entregar uma pizza? Eu acho que é pra entregar, não é? Eu acho que é pra entregar Entregar pra quem? Pra papai noel? Papai noel, você quer uma pizza? Eu acho que tem que entregar pra... Ele não quer não Eu acho que tem que entregar pra ela Eu não tô entendendo aqui Eu acho que tem que lidar pra little crazy Será que é lá atrás? Eu acho que tem que lidar pra little crazy Deixa eu ver ali se temos alguma coisa Cadê o little crazy? Eita, aqui, aqui, ó Tem um castelo Olha lá, olha lá Tem uma corda É por aqui Deixa eu bater na porta Tem alguém aí? Oh! Uma armadilha! Você tá preso? Você tá preso? Eu também! Socorro! Socorro! Oh, prenderam a gente no castelo, Laura Olha, olha, papai, olha Vamos tentar fugir daqui, corre! Por que você ainda tem uma pizza? Dá nada Você tá segurando a pizza ainda? É, eu consigo escalar com a pizza Continua subindo, Laura É por aqui, ó Tá, tá puxando? Ah, não, é por aqui Aqui, ó Esquerda Vamos, Tibir! Vamos lá Uh! Deixa eu ver se por aqui dá certo Eita, ali tem armadilha Será que é esquerda ou direita? Eu acho que é aqui Eu vou pela esquerda Também Eita, cuidado Cuidado, cuidado com o chão Se encostar nisso Eu acho que explode É, eu também Por aqui Por aqui Let's go! Não consigo ver Tem uma flecha aqui, ó, Laura Aí, boa Tá muito escuro Eu não consigo ver nada Aqui tá escuro também, hein? Mas tá um pouquinho Você tá conseguindo levar a pizza? Sim Eita, ali, 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 ó Guarda a pizza, guarda a pizza Que eu acho que vai te atrapalhar aqui Tem muitas armadilhas A gente tem que chegar nessa porta Olha, pai! Oh! Pera, pera Que apagou a luz Pera, pera Ela tá vindo! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Corra! Não! Tá sem eletricidade O que que eu faço? Ela tá vindo Ela tá atrás de mim Ela tá atrás de mim! O que? Não! Aqui é a eletricidade Achei! Era aqui, era aqui, era aqui Yes! Eu não tô vindo ela Yes! Eu acendi a luz Sabe por quê? Você tem que ir até a porta Não, primeiro vai até a porta Quando você encostar na porta Ela vai aparecer Aí você corre de volta E acende aquela luz Aí, faz isso, ó Ah, não, 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 não Pera Eu acho que vai dar certo Eu vou abrir Pera Fica aí, fica aí Agora, abriu? Vê se abriu pra você Pra mim já abriu Não Não? Pera Deixa eu ver Abri Para aí Que estranho Encosta na porta Acho que tem que segurar? Para na porta Para aí, ó Não tô entendendo agora O da Laura tá diferente Vê agora ali na eletricidade Vai lá na parede Aí Aperta Segura Que estranho Deixa eu ver Vou tentar entrar Para ver se aparece alguma coisa Aí, entrei Vê se você consegue entrar agora Vai lá Vê se você consegue Não Não consegue? Não Que estranho E se você ir pra frente Também não Acho que tem que ir com o capítulo Não apareceu ela pra você aqui Eu não tô entendendo A little crazy não apareceu pra Laura Tive uma ideia Vou fazer assim, ó Reiniciar Vamos ver agora Agora, Laura Agora eu vou conseguir, ó Boa Foge dessa luz vermelha Vem aqui em cima Onde a gente tá, ó Lá em cima Pula Boa, Laura Chegou Eu não tô vendo nada Aqui Ah, é aqui Fala, caiu Nossa, isso é difícil Muito difícil Muito difícil Tô conseguindo Pera, pera, pera Maravilha Conseguei Não deu certo É por aqui Nossa, é muito difícil Pula ali Aquilo é muito fino, ó Um Dois Três Quatro Cinco Yes Consegui Onde que eu tô? Tá muito escuro Ela no palitinho lá em cima Olha pra cima Vira Vira Aí A gente pegou Peraí que eu já vou te ajudar Vou tentar passar aqui E pegar um checkpoint Aham, aqui não tem checkpoint Então eu vou esperar aqui Vou esperar aqui, a Laura Deixa eu ver, Laura O seu Não, aqui você já entrou Você tem que subir aqui, ó Tá vendo essa escada? Ó, a primeira coisa que você tem que fazer É subir nessa escada Eita Subi E agora tem que pular nesses palitinhos Tá vendo esses palitinhos? Só que é muito difícil, Laura Muito difícil Será que você vai conseguir? Quer tentar? Quer tentar subir no palitinho? Ou você quer ajuda? A Laura tá jogando no tablet Pra mim é difícil jogar no tablet Laura, peraí que eu vou conseguir Não consegui Mas eu vou conseguir, Laura Espera Agora Fica olhando, fica olhando 3, 2, 1 e Umf Não deu certo, Laura A minha estratégia não está dando muito certo, Laura Ela tá dançando Ela tá dançando? Yes 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 Uf Uf Não consegui Quer tentar uma você? Não Tenta uma Você tá profissional já Eu acho que você tá jogando melhor do que eu, ó Tenta Aqui tem um murinho, ó Vai lá, dá um super pulo Falei I told you I told you Boa, Laura Aqui tem outro murinho Cuidado Pula Pula que tem um muro aí Isso, espera Espera que tem outro Espera, espera Aí, tem um muro Vai Boa, Laura Vira pra lá Eu falei Eu falei, eu falei A Laura tem cinco anos Eu falei Vamos continuar Agora pode cair Eu acho que sim Bye bye Você morreu? Não é por aí, então? A gente tá começando Não é por aí Aqui Ela tem um muro Ela tem um muro Ela tem um muro Espera que aqui tá ficando escuro É uma escada Conseguiu chegar? Aqui Ah, você já passou Eu tô te procurando lá atrás Let's go, time Agora por aqui Agora por aqui Tem coisa roxa Corre Corre, corre, corre Ui Muito difícil Eita, aqui vai ser muito difícil agora Ó, aqui Aqui Vai devagar Ela vem até a ponta Aqui Aqui E agora é uma folha Ha Boa Boa, Laura E agora pra onde? Pra cá Nossa, aqui tá muito escuro Olha esse cogumelo Olha Agora tem luz Eita, estouando um barulho Eu nunca tenho que escutar nada Que susto Ah, será que tem que ir pela luz? Ah, tem que parar embaixo do cogumelo, ó Ó É isso Vai, vai, vai Tem que ir parando embaixo do cogumelo Se esconde embaixo do cogumelo Sempre vai se escondendo e para Vai, para Para, para Que vai sair uma fumaça aí Agora, corre Corre Vai Vai até o meu e para Para aí, para aí Para aí Para Já Vai, vai, vai Entra, entra Yes Boa, Laura Agora, Laura É disso que eu tô falando Laura É disso que eu tô falando Ele anda Isso anda Me espera, Laura Me espera Pera aí Olha, tem isso, anda Tem isso, anda Agora Isso anda Uh, tá tudo andando Parece ou é água que tá andando Acho que é isso que tá andando Acho que é água Isso aqui é água de esgoto É de esgoto É, precisa de cocô Uh Preciso de cocô Umf É aqui? Não sei Onde eu fui? Onde fui? Nossa Nossa, Laura Eu subi no lugar errado Você foi certa Eu tava indo pro lugar errado Corre, Laura Tem uma escada aqui, ó Aqui, ó Com muito cuidado Direita Opa, tem um buraco Uh Ah, mas era por aqui mesmo Tá certo É aqui, é aqui É aí? É por aqui, por aqui, ó Uh, isso é difícil Uh, isso é muito fino Uh Por que eu fui com pressa? Não precisava de pressa Vai, tenta de novo Uh Uh Sem pressa, ó Ui, ui, pai Pai, olha Uh A Laura parou na ponta Igual eu agora Yes, consegui Consegui, consegui, consegui Agora é um pouquinho fácil Tem um botão? Ah, é um elevador Um elevador? É, eu estou Aí, aqui, ó Tô aqui, ó Pula Tem um elevador Aperta esse botão, ó Entra e aperta o botão Vai, vai Ah, estamos voando Uh Pra onde será que tá levando a gente? Eu espero que não seja pra Little Crazy Vou até comer uma pizza agora Tá bem Que eu estou nervoso, Laura Vou comer uma Little Pizza Chegamos? Aquele tá comigo, olha aí Ah, chegamos? Ah, chegamos Uh Cuidado, olha pro teto Cuidado, cuidado, cuidado Olha pro teto Olha pro teto Boa, Laura O que é isso? Consegui Eita, não é por aqui, não Mas tem que dar volta Dá volta Ai E o laser me pegou Tem um laser? Tem um laser aí, Laura Eu também Sabe o que isso faz? Isso pode Você vai à direita? Isso pode Eu perdi Uh, o laser tá vindo What? Como é que faz pra passar pelo laser aqui? Yes, é pela janela É só você entrar um pouco na janela ali, ó E dá tudo certo Qual a janela? Opa, cheguei Qual a janela? Have faith? Pode me ajudar É assim, ó Qual a janela? A gente ficou muito fácil Ó Você tem que vir Não, por aqui É aqui E o laser, ó Você vai se escondendo aqui nessa janela Ó Se esconde e sai Entendeu? Ó, de novo Ah, aquele já não tá mais E aqui tem uma flecha Olha eu aqui Espera aí agora Que eu não sei o que eu tenho que fazer agora Tá falando Have faith O que? De como se fosse Tem a fé Ah, tem a fé aqui, ó Nesse bloco vermelho Tem um bloco vermelho Tá, e agora? Tem a fé, eu vou pra onde? A fé é reto? Tem que Uff Que isso? Parece que você pode colocar algo aqui Eu tenho que colocar alguma coisa aqui O que? O que? Eu tenho que colocar aqui Acho que é do de aonde De aonde? Eita, eu tô vendo lá atrás Alguma coisa, eu tô vendo Vou voltar É por aqui que volta? Onde era? É aqui? Deixa eu ver É aqui É aqui É por aqui, ó Me segue, Laura Me segue Cuidado com o martelo Ah, tem o martelo Cuidado com o martelo Eu quero que eu vi Oh, oh, oh Cuidado com o martelo Tem alguma coisa ali Eu tô vendo Oh, 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 oh Tá vindo um gigante O que que eu faço? 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 Ele parou Ele parou Continua Ele dormiu, ele dormiu Vem, 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 vem Vem, Davi Atrai, Laura Corre Laura, corre 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 Tem que pegar Acho que aquele diamante É isso mesmo Vem, vem, vem Yes, peguei Yes, Laura Peguei Mas como é que vai? Eu acho que era isso Pera Back where you come from Agora volta, volta Volta, volta Passa pelo lado dele Corre Acordou, acordou Corre Corre, corre, corre Corre muito Volta Tem que colocar a pedra Lá do outro lado Corre Corre Não Ah Eu esqueci do martelo Espera Vai dar tudo certo agora Aqui tem o martelo Aqui tem outro Ah, o outro tá aqui E cadê o outro? Aqui Conseguiu? É só voltar É só voltar É só voltar isso Passa pelo martelo Mas vai com cuidado Agora é aqui Tem que ir E colocar a pedra Yes Activate Uh, tá subindo Tá subindo Pra onde? Tá muito escuro Eu tô subindo Tá subindo, Laura Eu tô sozinha aqui Você tá sozinha aí também Pra onde a gente tá indo, Laura? Eu tenho nem uma ideia Tô com medo Não sei, me espera É essa porta? Espera, me espera Oi Oi, pai Não, não é Hello Oi Sobe aqui Ah não Por favor Eu voltei pro elevador E deu tudo errado Vou botar ela de novo Vou esperar você aqui Tô subindo de novo, Laura Eu tive a brilhante ideia De voltar pro elevador Eu vou de novo Porque ele, ele deu certo Eu acredito Agora vai dar certo Você subiu a escada? O que? O que tinha aí em cima? Ah, olha que tinha Deixa eu ver Opa, tá aqui agora Eu tenho mais uma escada Eu não vou voltar Agora eu vou direto, ó Consegui Vai, vai, vai Deixa eu ver Uma escada ali Outra escada? Ah, tem que subir por aqui, ó Aqui, aqui, ó Aí, sobe na caixa Sobe na madeira Vira E pula na escada Boa Uma bazuca Isso significa alguma coisa Eu sei daquela forma que eu só tava falando Que eu tenho que atirar dela Ah, eu acho que é o chefe É o chefe, é ela É, eu não peguei É ela, é ela Eu não peguei Pega Aí, boa Sobe Sobe, sobe tudo, sobe tudo Uf É aqui? Caiu Ai, Laura, você caiu Ai, tem uma madeira aqui, ó Vem com cuidado, ó Tem uma madeira aqui, ó Ó Nossa Nossa Hã? Pega a nossa Nossa, tá ali Ah, tá Tem água Entendi, entendi Entendi Yes Tem que cair na água pra sobreviver, Laura Tem água, ó Tem que cair aqui, ó Bom, agora pula Pula, pega a sua bazuca Pula, sai, sai da água Sai da água Pega a sua bazuca Pega a sua bazuca Agora, acerta ela Acerta ela, Laura Corre e acerta ela Só corre Vai, vai, vai Ela é lenta, ela é lenta Ai, ela não é tão lenta Ela solta Ela solta uma magia Corre e acerta Ai, ela não acertou Não é possível Ela é muito difícil De novo Vem por aqui Entra na madeira Cai na água Pula Sobe, sobe, sobe Bazuca Ah, dá pra se esconder Entendi Entendi, entendi Dá pra se esconder aqui Gostei Acerta ela Vai Fica aí escondida Atrás dessa madeira Acerta ela Quando ela atirar Você se esconde Atrás da madeira Fica aí Se esconde 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 Ela vai parar De novo Atira Esconde atrás da madeira Daqui a pouco Atira, atira, atira Agora, agora Espera Ela tá vindo Eu vou ter que correr Laura, ela tá vindo muito Se esconde Se esconde Fica aí Atrás, atrás da madeira Foge Foge, foge, foge De novo Agora, agora, agora Atira, atira Morrei Atira, atira, atira Yes Deu certo, Laura Consegui Deixa eu te ajudar Não é difícil Tem que se esconder Atrás da madeira Corre, corre, corre Tem que se esconder Aqui, ó Quando ela começar Atira aquela fumaça preta E tem que se esconder Aqui, ó Não Ela tá vindo Atira, atira Oito Vai, na perna Yes Olha, baby Agora sim, Laura Uhuuu Acho que agora a gente conseguiu Ó, só vir por aqui E pular Mas olha Tem uma fumaça Boa Acho que ela tá ali Ui, quase eu caí no buraco Tem um buraco Aí ia ficar legal, né Agora pula esse muro Tem ali E Bye, bye Chegamos no final Ganhamos o emblema Escape from Little Little Crazy's Tower Conseguimos Ficar parte da Little Crazy Um dia Um dia eu cheguei Essa aqui é a mansão Do Mr. Crazy Essa é diferente Muito legal Clica Pega aqui, ó Pisa nesse chão amarelo Vê o que acontece É assim? É Você vai ficar super rápida E agora pega o outro Pega esse super pulo Olha o que acontece Bum Você ainda ficou rápido Olha esse pulo, Laura Bum Olha, tudo no castelo Porque Olha, é muito alto, ó Bum 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 Ai, eu caí Acho que não foi muito legal Se você gostou Dessa fuga Escreve nos comentários Que a gente vai estar fazendo mais aqui Eu e Com parceria com a Laurinha Né, Laurinha? A Laurinha é minha parceira de escapes Oh my gosh Lembra de deixar um like no vídeo Se inscrever no canal E lembrar vocês Que temos uma loja oficial Que se chama Loja.brancoala.com Onde você encontra camisetas Como essa que eu estou vestindo amarela Azul da Laurinha Com entregas para todo o Brasil Tem também o livrão brancoala Que é esse aqui E a meia brancoala E obviamente Novos produtos que estão por vir Então fica ligado O link está aqui na descrição A gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui 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 Amém.